Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo na nossa série do LEGO O Hobbit. Galera, seguinte, nós estamos aqui numa área nova que eu não tinha explorado até então, que é Floresta Élfica. Tem muitas missões à noite, porém também tem missões aqui na luz do dia e também tem personagens para comprar. Eu vou começar pelo finalzinho aqui dessa área pra gente ir a fazer ela do finalzinho até lá em cima, pelo menos, né? Pelo menos tentar. Vou aqui marcar o personagem que eu vou comprar, que é o Philly. Só que não está indicando como é que eu vou chegar lá, hein? Não está indicando, não. Pelo visto, é para o lado de cá. Para algum caminho alternar... Opa! Não é por aqui, não. Lá de... E eu estou perdido. Amigo, você podia me dar, tipo, uma luz aqui, né? Tá, esse bloco é pra cá, gente. Se esse bloco é pra cá... Então, eu imagino que o personagem também é mais ou menos pra cá. Olha só que interessante. Aqui eu tenho que colocar alguém... É... O personagem lá que... Come as comidinhas... Fica gordinho... E a gente pula na barriga dele, que é esse aqui, ó. Só que esse aqui, ele está com... Ele está com um barril ali. O nome dele é... Glóin. Não é o Glóin? Não, não é o Glóin, não. Na verdade, é o... Ou é Bombur. Você não é o Bombur. Não é você? Ih, cara. Bombur. É, o nome é Bombur, gente. Nossa, eu estava errando ali o nome. Vamos lá, tem que dar pra ele três cenouras. Eu tenho 999 cenouras, né? Que eu vou usar pra completar uma missão aí específica. Beleza. Consegui chegar aqui em cima. E bloco Dimitril, por favor. Cadê o bloco? Ah, achei que não ia me dar o bloco, não. Beleza, bloco Dimitril. Vou marcar esse aqui, que eu vou ter que entrar ali dentro da caverna. Entrando na caverna. Deixa eu ver o que tem por aqui. Parece que é só isso. Parece que é só essa missão, na verdade. É a missão de um elfo aqui, de uma elfa. Você aí. Venha me ajudar a testar essa pista de obstáculos que fiz. E lembre-se de ir depressa. Estou cronometrando. Não pergunte por quê. Apenas vá. Então, tá bom. É uma corrida, gente. Ih, amigão. Ah, eu não tinha visto ali. Eita, caí. Sobe. Vai. Olha, é um bom circuito, mas... É difícil. Consegui. Ah, então terá essa missão de novo, ó. Mais um bloco Dimitril. No caso, só preciso sair e entrar de novo. Vai ter a missão de novo. Pronto. Voltei. Eita, ela mudou já. Manda aí. Você de novo? Vencedor da pista élfica de obstáculos. Será que voltou para testar a mais nova e aprimorada pista élfica de obstáculos extremamente difícil? O nome ainda está em fase de teste. Não pergunte por quê. Apenas vá. Ok. Apenas vá. Apenas vá. Não. Não. Ainda bem que eu sou um elfo e consigo pular aqui, ó. Eu acho. Não, já perdi. Tempo esgotado. De volta para o início. Ih, já comecei ruim aqui, gente. Foi. Não, não, não. Quase que passou direto ali. Ok. Já cortei um caminho. Não, não. Por que que ela pulou? Por que que ela pulou assim, gente? Por que que ela pulou assim? Não, Tauriel. O que que você está fazendo? O que que você está fazendo, amiga? Já perdi esse negócio aqui. Caraca. Esse aqui é difícil, hein, gente? Aqui tem que ser no tempo exato, cara. Nossa, que chatice. Tempo esgotado. De volta para o início. Pronto, foi. Vai, vai. Gira logo, gira logo. Pronto, obrigado. Girou. Pronto. Pulou, 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 pulou. Pula, pula. Pula logo. Aí, obrigado. Pronto. 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 Vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Consegui, cara, consegui. Beleza, mais um bloco Dimitril. Aparentemente as corridas acabaram. Fico muito feliz porque não foi nada legal essa corrida aqui não, mas faz parte. Vamos ver, agora falta comprar o personagem que está próximo de mim aqui, cara. Aliás, está ali em cima. Como eu posso chegar ali em cima? Tem algum tipo de... Opa, achei aqui, ó. Vamos trocar você pelo Dory. Agora sim, ó. Ih, rapaz. Não foi. Consegui. Cheguei. 25 mil Kili Cidade do Lago. Beleza, gente. Beleza, beleza. Vou trocar aqui. Pronto. E agora? Tem missões que ainda podem ser feitas à luz do dia e missões que são feitas à noite. Eu vou continuar as missões da luz do dia. Eu vou até usar a viagem rápida que vai ser mais rápido do que eu voltar. Vamos só esperar aí. Ok, obrigado, águia. Tá. Eu deixei um bloco de mitril aqui, só que é à noite, cara. Ué, é à noite. No mapa aqui normal fala que é agora, mas... Na verdade é à noite. Então, tudo bem. Vou aqui fazer o seguinte. Vou aqui comprar esse personagem. Elfo Sentinela. Vamos pegar um transporte aqui, por favor. Vambora. Tirando flechas. Tirando flechas. Pronto. Vou comprar você. 30 mil. A partir daqui já tem mais uma missão ali embaixo. Eu me jogar lá embaixo. Deixa eu ver. Uma missão numa entrada aqui, ó. Tá aqui. Nessa entrada aqui tem uma missão. Mais uma missão de Elfo. Pra construir alguma coisa. Olá. Não esperava ver ninguém aqui. Este é... Tipo um paraíso secreto para mim. Venho aqui para reunir meus pensamentos de vez em quando. O único lado negativo é... Bem... É um pouco frio. E úmido. E não tem onde sentar. De fato, o que esse lugar precisa é de um pequeno edifício. Então tá. Ela quer um edifício. A gente constrói edifício para ela, né? Que é um prédio aqui particular. Vamos aqui, gente. Comprar. Quer dizer. Comprar não. Perdão. Colocar os recursos necessários para fazer esta construção. Parece que vai envolver joias ali. Espero que seja uma estrutura bem bonita. Hum... Deixe-me ver. Um bonequinho. Uma cabecinha do bonequinho. E agora uma tocha. O fogo da tocha. E essa peça aqui em cima. Agora essa mão aqui da caveira. Opa, não era a mão. Era o pé. Corpo. Braço. Cabeça. Pronto. É, uma estrutura até que legalzinha. Mas não tinha para que ter um cadáver ali em cima, né? Ah, isso é perfeito. Obrigada. Agora só falta uma cama caso eu fique cansada. E uma cozinha onde poderia preparar uma refeição caso eu... Entendeu? Acho que é melhor eu ir para casa. Acho que é melhor você ir para casa, né? Você está querendo muito de um local como esse. Beleza, gente. Mais uma missão concluída. Tem um bloco ali, só que é à noite. Vou ter que voltar depois. Vamos lá. Eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer aqui na luz do dia. Porque à noite é ruim, cara. Não dá para ver nada. Vou marcar aqui agora. Nossa! Galadriel, cara. A gente vai poder comprar ela. Maneiro. Peguei aqui meu pônei. Pônei saltitante. Já vou pular direto aqui. Não tem para que ficar fazendo cerimônias. E a primeira coisa que eu quero fazer é comprar a Galadriel. Cara, aqui é a floresta dela. Por isso que dá para comprar ela aqui. Eu entrei com um cavalo na floresta da Galadriel. Meu Deus. Ela com certeza deve ter ficado muito feliz. Vamos lá. Vamos comprar ela aqui. Quanto você custa? 40 mil. Está muito barato, hein? Está muito barato. Deixa eu ver as habilidades dela. Porque no filme ela parece ser muito poderosa, né? Calma aí. Deixa eu desaparecer essa tela aí. Pronto. Deixa eu ver. Galadriel, o que você pode fazer? Está aqui, ó. Tem habilidades élficas. Só isso. Achei que tinha mais coisas. E aqui tem uma missão com o cara aqui, ó. Meu gato é um pouco rabugento. Aliás, um gato muito rabugento. E todos sabem do que um gato rabugento precisa, não é? Um peixe rabugento. Ou qualquer peixe velho. Incluindo qualquer peixe que tiver com você, se puder fazer tal gentileza. Ok. 99 peixes. Eu tenho os 99 peixes para o seu gato aí. Prontíssimo. O que dizemos ao nosso querido estranho, Casper? Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, isso mesmo. Isso vai animar um pouco a bolinha de pelo por alguns minutos. Por favor, leve isso pelo peixe. Obrigado. Mais um bloco Dimitril. E agora apareceu ali um item Dimitril para a gente estar em um bloco aqui, ó. Aqui embaixo. Quase, hein? Quase eu cheguei ali. Como é que eu vou chegar ali? Tem alguma coisa para cavar aqui, ó. É uma planta. Uma planta aqui, ó. Isso aqui é trabalho para o feeling. Pronto, vem para cá. Cara, eu já estou com 43 milhões. Agora eu estou imbatível aqui no... Nos dinheirinhos, né? Preciso do feeling. E eu queria usar o feeling cidade do lago que eu desbloqueei, né? Só que eu não estou achando ele aqui. Acho que é esse aqui, ó. Feeling cidade do lago. Kili, na verdade. É, não é o Kili. É o feeling. É o feeling cidade do lago. Ok. Ih, rapaz. É só nas folhas que dá para pular. Pronto. Tem uma missão aqui embaixo. Na verdade, nesta caverna. Vamos fazer. Antes eu vou pegar os recursos aqui. Já que eles estão dobrados, né? Já que eles estão em dobro. Vamos ver o que essa pessoa precisa. Manda aí. Fiz uma troca com um comerciante de armas na cidade do lago. Mas o malandro me enganou com armas feitas de anzóis enferrujados e madeira podre. Ordenei que me devolvesse o sarcajado de bigode que dei. Mas aquele crápula se recusou. Odiaria ter que me rebaixar ao nível dele e pegar de volta o que é meu. Então, você faria isso? Sim. Isso, de fato, é o sarcajado de bigode. Na verdade, eu já tenho o item, gente. Bigode, muito obrigada por recuperá-lo pra mim. Hum, isso. E o ladrão conseguiu resistir por muito tempo? Certamente não gostaria de ser motivo de algum desgosto. Bom, talvez só umzinho. Ok. Mais um bloco de metril, porque a gente já tinha o cajado, que era só entregar ali o cajado ali com o bigode e tudo mais, né? Agora temos ali, gente, no mapa, que eu acabei de ver, dois itens de metril. Dois projetos aí, de metril, que a gente vai ter que forjar pra entregar. Será que algum deles é o multiplicador vezes 10? Que é o último que tá faltando dos multiplicadores. Eu acredito que sim. Acredito muito que seja. Ó, um tá dizendo que tá aqui pertinho de mim. Deixa eu ver o que você precisa. Minha casa é uma demonstração incrível de decoração de interiores, modéstia à parte. Mas ainda há um canto sombrio que precisa ser iluminado e somente a luz do castiçal de vela de metril servirá. Poderia me forjar um desses? Eu te pagarei muito bem. Esse aí, aparentemente, eu não tenho. Não tenho forjado, eu tenho projeto. Deixa eu ver o outro aqui qual que é. Vou até marcar ele aqui, ó. Cadê você? Cadê você? Ah, acho que ele tá... Nossa, acho que ele tá mais acima ainda, gente. Acho que é aqui mesmo, só que ele tá mais acima ainda. Quer dizer, eu acho que é aqui. Não, em outra parte da... Olha, caraca, a cidade dos elfos aqui é bem legal, cara. Tem vários caminhos diferentes. Subir aqui... Agora tem um caminho diferente aqui, ó. Vamos ver. O que você precisa, meu amigo? Conte-me. Eu já tenho esse item. Eu já tenho esse item, gente. Não sei quando vou ver um ferreiro de novo, então poderia formar um para mim? Vou fazer valer a pena com um macete para encontrar mais esmeraldas. Aí está ele. O arco explosivo Dimitril. Quanta gentileza. Já vi com quanta facilidade Gandalf impressiona a todos com suas exibições. Talvez um dia as pessoas também falem tanto de mim. Se prepare, Gandalf. Há um novo mestre das explosões na área. Ok. Um novo competidor para o Gandalf aí. Certo. Esse aqui, no caso, é para sempre pegar esmeralda e a gente quebrar objetos, né? O que é muito bom também. Mais um item Dimitril entregue. Agora, as missões que estão faltando aqui, gente, são à noite. Eu só preciso, no caso, voltar aqui. E colocar a noite. Mas eu não deveria ter voltado aqui, não. Eu deveria ter ido lá forjar o cajado lá da moça, né? Já que eu quero fazer essa área 100%. Quero fazer as áreas 100%. Deveria já... Na verdade, acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar a águia de novo e ir lá em Bri e forjar ali o cajado de vela dela. Já tenho quantidade de peças Dimitril suficientes, então não tem problema nenhum. Pelo menos eu acho que eu tenho. Tenho, 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 tenho. Tá certo. Me segura aí, me segura. Me segura que eu tô chegando. Pronto. Deixa eu já pegar a dinheirinha. A dinheirinha é bom pra mim. É bom pra você, é bom para todos nós. Ah, já dá pra completar a missão aqui, ó. Depositar as 500 cenouras. 500 caras, 500 cenouras. Meu Deus, 500 cenouras, gente. 500 cenouras. 500. Pra comprar um único personagem. Você deveria ser de graça, meu amigo. Camponês de Bri, 35 mil. Ele já me custou 500 cenouras. Opa. O celular tá avisando aqui que deu tempo. Deveria ser de graça, tá? Não fica pulando de alegria, não, que eu não tô achando isso nada legal. Você me custou 500 cenouras. Ok, sorte que eu tô bilionário aqui quase já, então... Isso aí já não afeta mais o meu orçamento. Beleza, deixa eu entrar aqui. Certo. Vamos ver. Agora eu preciso de um cajado de vela. Onde que tá o cajado de vela? Eu acho que é esse aqui de baixo, ó. Caste sal de vela de mitril. Custa sete. Caraca, custava sete e eu não vi. Se tudo der certo, se custar sete um outro, dá pra fazer mais um. Ok. Belezinha. Tá dentro. Deu certo. E é nóis. Isso aí é pra entregar pra uma moça, cara. Não é nem pra mim. Então, não... Fica achando estranho, não. Deixa eu ver o que esse cast sal aí faz. O que você faz? Pode curar... Olha, pode curar a escuridão de criaturas doentes. Então, agora, no caso, não é só o Radagast que pode fazer isso. Pode destruir objetos mágicos e pode iluminar. Vamos saber. Vamos ver se dá pra fazer mais um projeto aqui de sete. Porque só me sobrou sete blocos de mitril. Nessas horas, adoraria raspar a barba. Dá pra fazer esse joga-neve de mitril, né? Joga-neve de mitril. Qual mais? Gorro de mitril. Bastão rítmico de mitril. Dá pra fazer mais alguns aqui. Só que eu acho que é melhor guardar e esperar o projeto certo pra fazer o projeto certo e entregar o projeto certo. É melhor fazer dessa forma, gente. Vamos lá voltar e entregar o cajado, o cast sal aqui, né? Tá aqui, ó. Cast sal de vela de mitril. Opa! Marquei errado ali. Tomara que ela dê alguma coisa legal, né? Talvez um multiplicador vezes dez. Eu vou ficar muito feliz. Tamo chegando. Tamo chegando. Chegamos. Beleza. Agora eu me confundo. Ela está em qual árvore? Opa! Esqueci de marcar. Está nessa árvore aqui, ó. Pronto. Moça, está aqui. Você tem a minha gratidão. Isso vai dar um belo toque à minha decoração. Ele, teoricamente, pode curar a escuridão e outras coisas também. Mas quem precisa do resto? Só quer pelo enfeite só, gente. Só por isso. Ok. Você ficou feliz. Agora o que você está vendendo? Peça vezes dez, gente. Multiplicador vezes dez. Vinte milhões. Eu já tenho sessenta. Comprei o multiplicador vezes dez. Agora eu tenho todos os multiplicadores. Agora vamos ativar todos eles. Multiplicador vezes dez, garoto. Cadê? Nossa. Ligado. Vamos ver quanto vai ficar agora. Agora tudo que eu pegar está valendo três mil oitocentos e quarenta. Qualquer peça que eu pegar aqui de dinheiro está valendo isso. Então qualquer peça que eu pego eu já fico milionário, cara. Basicamente é isso. Cuidado com os degraus. Cara, muito, muito, muito bom isso aqui. Muito bom. Deixa eu voltar lá para a gente fazer o só... Só tem mais três missões aqui, ó. Nessa região. Para fazer a noite. Então vamos lá terminar essa região aqui ainda neste vídeo. Cara, olha isso. Olha que loucura agora. Eu vou recuperar o dinheiro que eu investi aí rapidinho. Eu investi vinte milhões, não foi? Eu vou pegar esse dinheiro rapidinho, gente. Aliás, eu estou indo pelo lado errado. Pronto, estou chegando. Ó, tem moedas azuis ali, ó. Quer ver, ó? Vai fazer muito dinheiro. Repara, a gente estava com cinquenta e quatro milhões. Vamos ver? Sessenta e três milhões, cara. Fez basicamente uns nove milhões aí. Só com esse multiplicador. Muito bom, cara. Muito bom. Vamos lá, vou dar um período aqui do dia para a noite. Enquanto eles açam ali um linguição ali para poder, né, jantar, já que está ficando noite, você pode me ajudar aí também com o seu like, né? Muito maneiro aí, que vai me ajudar bastante. O like se inscrevendo também se você for novo e ativando o sino. Vai me ajudar bastante. Vamos esperar agora ficar noite. Está quase lá. Ok. Foi. Beleza. Agora dá para fazer as outras missões, ó. Setenta milhões. Já recuperei o prejuízo que eu tive lá dos vinte milhões, ó. Aqui eu preciso de alguém que interaja com o Blocos Morgul. Tem um personagem muito legal para fazer isso aí, que é esse Rei Bruxo, ó. Muito bom, cara. E agora eu preciso curar aqui o bichinho que estava bem preso dentro dessa caixa aí. Como nós temos lá o bastão de vela, acabamos de ver a funcionalidade dele, vou usar o bastão de velas. O castiçal de velas aqui, ó. Pronto, vamos curar o bichinho. Usou, tipo, as velas ali para curar ele. Pronto, colocou um ovo. Dentro do ovo tem o bloco de Mitril, gente. Esse outro aqui, na verdade, não era nem a missão. É só para comprar o elfo trabalhador. A gente vai comprá-lo agora. Vou até fazer o seguinte, ó. Vou aproveitar o personagem fantasma com... Cadê? Cadê você? Cadê? 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 Aqui, ó. Achei. Com também o cavalo fantasma, né? Olha que legal. Personagem fantasma com o cavalo fantasma. Cara, 100 milhões. Já era. Nossa, agora eu estou ricaço aqui nesse jogo. Estou muito rico. Vamos comprar você. Quanto você custa? Olá, amigo. Oi, amigo. 35 mil. Pronto, está comprado aí o elfo trabalhador. Deixa desaparecer isso aí. Vamos? Pronto. E agora está faltando só esse bloco aqui dessa área. Para a gente pegar ele. Ele está lá numa caverna. Do outro lado. Dessa vez eu vou ter que dar toda a volta aqui, eu acho. Pronto. Já cortei um pequeno caminho. Cara, muito bons os multiplicadores, ó. Cento e tantos milhões já. Pronto, cheguei aqui. Bem que esse personagem podia interagir com a dimensão negra, né? Ou um anel. Só pode ser usado pelo Bilbo, né? É, só pode ser usado pelo Bilbo. Bom, mas eu tenho aqui esse snorkel de espectro. Consigo entrar aqui na dimensão negra. Deixa eu trocar de personagens, senão ele vai ficar na dimensão negra ali para sempre. E agora eu vou precisar dele de novo. Aqui, ó. Quebrei aqui um objeto morgo. Ainda está no caminho. E pronto, peguei mais um bloco Dimitril. Muito bom. Essa área aqui agora está 100%, ó. Essa área aqui de baixo. Na verdade, está faltando só essas coisinhas aqui no meio do mapa, né? Estamos indo razoavelmente bem, gente. E essa missão aqui é a missão impossível. Essa missão do esconde-esconde aqui está impossível, cara. Está me tirando do sério. Mas, enfim, faremos ela em outro momento. Se você gostou do vídeo, like, se inscreve, ativa o sino, me segue lá no Facebook e Instagram. Um grande abraço para o próximo vídeo. Valeu!